Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais este vídeo. Muito prazer, meu nome é Tony Junior e hoje eu vou mostrar pra você aqui o unboxing e as primeiras impressões aqui da nova Ecodot de quinta geração. Esse é o modelo aqui com relógio, beleza? Então já de cara aqui já tem a caixinha, display de LED, ela conta aqui com Bluetooth, mãos livres com Alexa, botão para ligar e desligar os microfones, controle de privacidade no aplicativo, beleza? Aqui nós temos uma imagem da Alexa conectada, aqui mostrando aqui a temperatura, porque esse modelo aqui veio com um sensor de temperatura, é uma das novidades nesse modelo aqui de quinta geração e a caixinha basicamente aí parecida com a ECO de quarta geração. Depois eu vou fazer um comparativo porque eu tenho aqui uma Ecodot de quarta geração, tenho duas Ecodots de terceira geração também, beleza? E aí eu vou fazer um comparativo entre elas e se você quiser fazer a sua aquisição da Ecodot aí de terceira ou quarta geração, eu coloquei a venda no precinho bem bacaninha aí pra você poder fazer a aquisição e ter a sua primeira ou a sua segunda Alexa aí no seu, na sua casa aí, na sua residência ou na sua empresa. Então vamos lá, vamos abrindo aqui a caixinha, eu já tinha tirado aqui o filetezinho que vem grudado aqui na caixinha, beleza? Mas eu não cheguei nem a abrir, só tirei o filetezinho e deixei pra gravar esse unboxing aqui com vocês. Então aqui ele já mostra que o primeiro passo é você ter a Alexa no seu smartphone e a caixinha conectada ali a uma fonte de energia. A caixinha agora vem com essa montagem aqui, beleza? Abrindo aqui nós vamos nos deparar aqui com a fonte de alimentação. A fonte de alimentação agora parece que mudou, é uma fonte de 15 watts, beleza? De potência. Depois eu vou fazer um comparativo com a fonte da Ecodot 3, se também é de 15 watts, beleza? E aqui nós vemos já a caixinha, vou tirar ela aqui agora de cara, esse aqui é o novo enfeite. Aqui nós temos aqui também o manual que vem junto com a fonte de alimentação, beleza? Vou fechar aqui já a caixinha, não vem mais nada, já não é mais interessante aqui essas coisas pra mim. Vamos tirar aqui a caixinha, vamos deixar a caixinha aqui de lado. E aqui nós temos a Ecodot, olha só que os botões aqui são bem bacanas, mas é um botão, parece bem diferenciado comparado a Ecodot de quarta geração. Posso dizer que é um botão bem mais clicável esse novo formato. Essa aqui é a nova carinha, ele vem nas cores aqui azul e vem na cor branca também, esse modelo de Ecodot de quinta geração com relógio. Eu gostaria que a Amazon tivesse feito esse produto aqui na cor preto, né? Na versão preta, mas não temos aqui essa versão da Ecodot de quinta geração com relógio. Aqui atrás nós temos o seu conector pra conectar aqui a fonte de energia e vamos conectar aqui a fonte de energia pra ver a primeira configuração aqui, como que vai sair aqui, como é que vai ficar essa Ecodot de quinta geração com relógio. Bom, então podemos comparar aqui já o seu conector entre a Ecodot de terceira com a Ecodot de quinta geração aqui com relógio. Eu tô reforçando bastante essa informação de que essa Ecodot contém relógio, porque a Amazon também fez uma versão dessa Ecodot de quinta geração sem o relógio, beleza? Assim, nesse formato redondinha. E nós temos também a Ecopop também, que é uma nova geração aí de Ecodot liberadas aí também pela Amazon, beleza? Então aqui, já tá fazendo aqui o seu primeiro pareamento, inclusive quando você vai realizar a compra desse produto na Amazon, tem uma caixinha pra você marcar e automaticamente ela já informa que se você deseja fazer a configuração, e aí quando você liga e conecta, automaticamente ela puxa os seus dados já configurados de outros equipamentos que você já estava usando da Alexa. Bom, aqui nós já temos um pouquinho do áudio, né? Um áudio bem mais encorpado. Olá, seu dispositivo está pronto para configuração. Baixe o aplicativo Alexa e siga as instruções. Colocando o seu dispositivo online. Aguarde um momento. Bom, então como você pode ter notado, a configuração já foi realizada aqui rapidamente, como eu informei. Quando você vai realizar a compra no site da Amazon, você marca a caixinha e automaticamente, quando você conectar a energia, ele vai puxar aqui as informações, beleza? E já vai puxar todas as configurações. Como eu já estava usando aqui a Papeps na versão de terceira e quarta gerações, automaticamente ele já definiu ali as configurações para essa versão de quinta aqui com o relógio. Se eu entrar aqui agora em dispositivos, olha só que ele vai aparecer ali pra mim um novo dispositivo. Ao menos deveria aparecer aqui. Eu vou tocar aqui nessa opção de eco Alexa. E vamos ver se ela vai aparecer aqui ou se vamos ter que configurar uma nova Alexa aqui nesses ajustes. Bom, eu tive que dar pausa ali, senão ela vai continuar... Toda vez que eu falar o nome, ela vai continuar ativando ali. Vamos entrar aqui nas opções de configuração. E vamos ver se essa aqui é a Alexa de quinta geração. Preciso validar isso porque ainda não consegui validar. Não apareceu aqui pra mim ainda se essa definitivamente é a Alexa de quinta. Então nós já temos aqui a Echo Dot configurada. Olha só, eu tenho aqui as duas de terceira geração. A Echo Dot 3 aqui esquerda e direita. Porque eu utilizava duas Echo Dot, beleza? E a minha de quinta geração aqui com o relógio já apareceu aqui pra mim configurada. Echo Dot de Tony. Apareceu ali o ícone de bolinha. Já temos o relógio aqui sendo apresentado ou exibido. E olha só que interessante. Eu vou colocar aqui um áudio, uma música pra gente ver como que ficou o som agora dessa nova Echo Dot. Comando básico aqui pra gente poder testar o sensor de temperatura aqui dessa nova Alexa. Alexa, então vamos lá, Alexa. Qual é a temperatura? No momento, está fazendo 22 graus Celsius. À noite, a mínima será de 16 graus. A propósito, hoje é o Prime Day. Obrigado por ser um número Prime. Posso te ajudar a encontrar as melhores promoções. É só me perguntar quais são as suas ofertas. Alexa, quais são as suas ofertas? Aqui estão as melhores ofertas da Amazon. Apresentamos o Echo Pop Smart Speaker Compacto com som envolvente e Alexa. Cor branca. Custa R$ 209,00 depois de aplicar um desconto de R$ 140,00. Com entrega para 15 de julho. Você pode dizer, adicione ao carrinho. Ou, próximo. Então, como você pode ter notado, a configuração é muito rápida de ser realizada. Ela possui um som muito mais encorpado, um som, um grave bem mais bacana nessa nova versão. E é isso aí. Inclusive, a Alexa já soltou ali algumas promoções que estão rolando entre 11 e 12 de julho, diretamente no site da Amazon. Beleza? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça, deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.